Vamos buscar as nossas bandeiras, incorporar as nossas bandeiras, ordinário! Música Tensão, senão! de vir ao nosso comandante hoje, o atual comandante, Sr. Rós-Pes de Ser, homenageado de obra. Eu estou representando, não sei se eu consigo fazer o ideal, mas prefiro fazer o melhor. Sabe que, Srs. Sósio, a esquerda, vou ver. Atenção, Srs. Sósios, Srs. Músicos, Sociedade, Ordinário! 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 Músicos, Sociedade, Ordinário! Músicos, Sociedade, Ordinário! Músicos, Sociedade, Ordinário! Músicos, Sociedade, Ordinário!